A novidade passou a valer desde o último dia 31. A nova regra, implementada através de uma lei de 2015, exige um ano a mais de contribuição para quem deseja se aposentar. As pessoas que almejam se livrar do prejuízo do fator previdenciário, para poder adequar-se à regra do fator 85-95, progressivo, vai precisar trabalhar e envelhecer mais tempo. Então, essa regra é utilizada com um sistema de pontuação em que cada ano de contribuição representa um ponto e cada aniversário comemorado também representa um ponto. No mínimo, os homens necessitam ter 35 anos de contribuição e, a partir de 2019, 61 anos de idade ou 60 anos e meio de idade e mais seis meses de contribuição para poder completar os 61 anos. E as mulheres necessitam ter, no mínimo, 30 anos de contribuição e 56 anos de idade ou 55 anos e meio de idade e mais seis meses de contribuição para poder fechar a matemática. Decidimos, então, conversar com algumas pessoas que estão próximas da aposentadoria aqui no centro do Recife e a maioria das respostas representam preocupação. A cada consulta, aquele olhar de apreensão. Seu Flávio, que começa a programar a aposentadoria, não gostou nada, nada da mudança. Plena palhaçada, só isso que eu tenho que falar, porque essa política da gente, hoje em dia, só está para quebrar a gente mesmo. Esta técnica de enfermagem não faz nem ideia de quando que vai se aposentar. Depois de tirar boa parte das dúvidas, não poupou críticas. Ultrajada. Eu vou morrer trabalhando na restauração, morrer sendo técnica de enfermagem e vou nunca me aposentar. As mudanças nas regras são progressivas e vão ser aplicadas até 2026. Elas funcionam da seguinte maneira. No final de 2020, o somatório da idade e tempo de contribuição vai passar a ser 87 para mulheres e 97 para os homens. No final de 2022, 88, 98. Dois anos depois, 89, 99. Até que no final de 2026, o somatório chega a 90 para mulheres e 100 para os homens. Mudanças que preocupam esta cuidadora. Ela está no auxílio doença e não sabe ao certo quando vai poder se aposentar. Eu tenho um problema nas mãos. Tenho três cistos. Então, minha aposentadoria está em análise. Aí eu não sei como é que vai ficar a minha situação. No caso da senhora, por conta da doença, né? Da doença, é. Eu não tenho muitos movimentos. No caso, se a sua, por conta do tratamento médico, se antes, nesse período de dois anos, já sair sua aposentadoria em decorrência da doença, então a senhora fica, vamos dizer assim, acobertada, agasalhada em razão da aposentadoria por invalidez, que é uma aposentadoria destinada às pessoas que têm alguma doença e não conseguem mais trabalhar. Mas se, porventura, o seu tratamento médico evoluir, de modo que a senhora consiga resgatar a condição de trabalhadora, a senhora consiga trabalhar de volta, então, nesse caso, a senhora teria que atender os requisitos da nova regra, que seria, no mínimo, 30 anos de contribuição para a senhora poder se aposentar. Então, faltariam ainda dois anos para a senhora chegar nessa regra, caso a senhora não consiga se aposentar por invalidez até lá. Este advogado tem 60 anos. Ele ainda precisaria de mais cinco anos de contribuição. Mas como vai chegar aos 65, já vai ser possível se aposentar pela idade. É, se realmente daqui a cinco anos eu ainda estiver vivo, aí eu vou estar aliviado, né? Dependendo disso aí. Porque o governo muda, muda as regras do jogo, muda de um jeito que a gente não tem, realmente, nenhuma segurança. Nem jurídica, o doutor está aqui para ver, nem jurídica. Porque a gente vê o que o Supremo faz, um dia é uma coisa, outro dia o julgamento é outro, aí é complicado, né? Mas, para quem não está perto de se aposentar, a preocupação continua, sobretudo, em como vai estar o mercado em alguns anos, para quem for mais velho e precisar trabalhar. No futuro vai ser assim, as pessoas velhas para trabalhar e novas para se aposentar. Então, logo, logo, as pessoas não vão poder mais trabalhar por causa da idade, por causa do cansaço e da saúde. Aí, como é que vai ficar a situação deles? Tchau, tchau. Obrigado.